A Câmara dos Deputados da Argentina realizou neste sábado uma tensa sessão especial para tentar enviar um sinal de unidade política e rechaçar o ataque sofrido há dois dias pela vice-presidente Cristina Kirchner. Ela saiu ilesa, mas a tentativa de assassinato foi suficiente para deixar o país em estado de choque. Ainda há muitos questionamentos sobre as circunstâncias do atentado, em que um brasileiro atirou contra o rosto da vice-presidente, mas a arma falhou. Em meio a uma tensão política que não cede, a Câmara se reuniu para repudiar o fato com um apelo à convivência pacífica. O texto acertado no último minuto entre as bancadas parlamentares repudiou a tentativa de magnicídio, exigiu esclarecimento e condenação dos culpados e pedia a paz social. Mas, apesar de aprovar o texto, os deputados do Partido Pró deixaram a sessão sem qualquer pronunciamento. Cristina Kirchner é acusada de suposta corrupção durante seus dois mandatos presidenciais, em um julgamento que ela denuncia como perseguição. A ex-presidente já foi absolvida em vários casos, mas ainda enfrenta cinco processos judiciais.